Olá, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, começa mais um programa diferente. Hoje recebemos Denise Abreu, pré-candidata do Partido da Mulher Brasileira e também a presidente nacional do PMB, Suede Aydar. Não é isso? Fala, Carlos Fernandes. Maurício, é interessante conhecer o que pensa a pré-candidata do PMB e também a sua presidente nacional. O que significa, afinal, este que é mais um dos 35 partidos legalizados no Brasil? E será que é mesmo necessário um partido da mulher? Vamos debater isso no programa diferente de hoje. Então, vamos trabalhar? Recebendo hoje a advogada Denise Abreu, pré-candidata do PMB à Prefeitura de São Paulo. Denise, seja bem-vinda. O que te credencia a ser candidata à Prefeita de São Paulo? É um enorme prazer estar aqui num programa diferente. E, de forma diferente, nós também vamos nos apresentar à cidade de São Paulo e aos eleitores, hoje como pré-candidatos e depois homologação como candidata à Prefeitura de São Paulo, em razão da minha vasta experiência dentro do funcionalismo público, que eu iniciei aos 19 anos de idade, hoje tenho 54 anos, e, ao passar pela máquina administrativa do município de São Paulo, pela máquina administrativa do governo do estado de São Paulo e também do governo federal, eu passei a ter conhecimento de todas as áreas para que a gente possa, então, efetivamente, prestar o serviço à população que ela merece. Denise, no governo federal, você chegou em 2003, é isso? Cheguei em 2003. Na Casa Civil, foi? Na Casa Civil, eu fico convidada. Era o Zé Dirceu ministro? O Zé Dirceu era ministro, o Zé Dirceu foi uma colega de faculdade, né, na PUC. Sim, você fazia política nessa época ou não? Você era... Eu era mãe. Você escreveu os seus cargos técnicos, quer dizer, a política, quando que você já tinha essa atuação, não? Foi depois? Não, eu era mãe. Eu casei aos 18 anos de idade, entrei na faculdade com 17 anos, Então, eu acumulava a faculdade, as funções de dona de uma casa, de administradora do lar e a maternidade, eu tinha um bebezinho. Você estava na Casa Civil e você foi indicada para a Associação Nacional da Aviação Civil, foi isso? Não, eu estava na Casa Civil como subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, eu era adjunta do Toffoli, que eu não conhecia, eu conheci o Toffoli lá quando eu tomei posse. Eu tinha um conhecimento de área pública, em razão da procuradoria, que colaboraria já com os trabalhos que o Toffoli iria desenvolver. Como durante o período que eu fiquei na Casa Civil, uma das matérias que eu cuidei foi setor aéreo, o setor aéreo me indicou, na vaga que tinha o direito, para eu então ser uma das diretoras da ANAC. A ANAC e o episódio do Acidente da Terra, que eu gostaria que você contasse, para quem não lembra, e também a tua versão. Lógico. Foi esse episódio que te levou para a política, de fato, que te colocou definitivamente nesse campo de batalha política? A primeira vez que eu parei para prestar atenção na possibilidade de ser política foi quando o Covas estava doente, já à beira da morte, e tivemos um diálogo onde ele sempre quis muito me lançar a candidata, e eu me recusava, eu achava até uma ofensa ser política naquela época. Ali eu despertei disso, o Covas me dizia, mas como você diz que não é uma política, imagine se você fosse. Você nasceu com a sua verve política. Fui para o governo federal, continuei fazendo meus trabalhos técnicos e amando o que faço, eu adoro servir ao público. E, chegando na ANAC, comecei a receber uma perseguição política inigualável, exclusivamente por conta de um nome, Roberto Teixeira, aquele, o impoluto advogado de Lula e compadre dele. Eu fui perseguida desde o dia que eu entrei na ANAC, porque o Roberto Teixeira achava que ele ia mandar a ANAC. E ele queria muito fazer a negociata do caso Varig, que eu ainda não entendi, porque o Congresso Nacional não instalou essa CPI até hoje, porque aquilo é muito maior do que o mensalão. E o Roberto Teixeira resolve travar uma guerra comigo. E eu não abri mão da estrita legalidade, eu tinha sido colocada ali para escrever um marco regulatório. Então, cabia a mim a defesa, sem dúvida nenhuma, da lei e da Constituição Federal. Qual era o maior problema? E é até hoje, hein? Saibam todos vocês. Pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, há uma limitação de capital estrangeiro nas empresas nacionais. Por que isso? Porque os militares decidiram isso? Não, minha gente. Isto se deve ao fato de que a aviação civil, segundo a Constituição, é a segunda frota brasileira em estado de guerra. Então, em estado de guerra, a FAB terá seus caças, mas você tem que transportar medicamento, enfermeiras, alimentos... Toda infraestrutura. Toda infraestrutura. Essa infraestrutura é transportada em aviões de carreira. De quem? Das empresas nacionais. É por isso que se impõe uma limitação de capital. Porque se o capital for maior, vamos supor, de uma empresa americana, evidentemente o Brasil passa a ser refém dos acordos daquele país para poder atuar numa situação de defesa nacional e de estado de guerra. Mas o PT, que gosta de inovar, resolveu quebrar esta lógica sem afrontar os militares, sem alterar o Código Brasileiro da Aeronáutica. Eu dizia, veja bem, se vocês querem que o chinês, que era o chinês que ia comprar a VARIC, venha ser o majoritário da VARIC, mudem a lei. A ANAC não contestará. Agora, enquanto essa lei estiver vigindo, valendo no país, é ela que tem que ser seguida. E aí eu comprei uma guerra. Eu era uma lutadora isolada contra este sistema político. Até que o Roberto Teixeira resolveu pedir para o Lula me tirar. E o Lula disse para ele, meu cumpadre, como é que eu tiro uma pessoa que foi eleita pelo Congresso Nacional? E a lei não me dá esta possibilidade. Ela tem que ter o impeachment do Congresso Nacional. Não há fato. A Denise Abreu é que mais trabalha dentro da ANAC. A Denise Abreu é que tem a liderança dentro dos servidores, os contatos no Congresso Nacional. Não há um motivo para a gente pedir o impeachment dela, que vingue dentro do Congresso Nacional. E aí eles resolveram, então, assassinar a minha reputação. E o acidente da TAM foi o momento mais propício para que o assassinato de reputação viesse a ser consolidado, sem dúvida alguma. O acidente da TAM é aquele que estava chovendo, que o avião passou pela pista e foi na sede mesmo, lá num prédio da TAM. Entrou e morreram 199 pessoas. Exatamente. Por que te culpam desse acidente? Porque você tinha um relatório... Não, não, mas eu digo... Eu fui absolvida. Ok. Mas te culparam desse acidente, o tal assassinato de reputação. Porque tinha um relatório que passou pela sua mão para vetar, para diminuir o número de aviões, a quantidade de pousos durante chuva. Como que foi? Queria que você explicasse o que aconteceu. Não. Eles utilizaram a seguinte metodologia. Primeiro, eles tentaram assassinar minha reputação, colocando no dia da entrevista do acidente, 17 de julho de 2007, uma foto minha de um casamento, numa sexta-feira à noite, após, portanto, o horário de trabalho, meses antes de ocorrer o acidente, para dar a impressão de que, enquanto eu tratava da matéria que envolvia lastimavelmente a perda de 199 pessoas, eu estivesse arrogantemente tratando do assunto. E nada melhor do que aquela foto do Charuto, que é toda montada. E que cabia, sim, uma grande indenização de perdas e danos morais contra a Folha de São Paulo, que foi quem veiculou isso, através de Mônica Bergamo. Você estava num casamento e tiraram uma foto tua fumando um charuto, que essa foto circulou... Na verdade, não é que eu estava fumando um charuto. Eu estava... Eu saí de Brasília às 10 horas da manhã, numa sexta-feira, para um casamento que ocorreria às 8 horas da noite, em Salvador. Casamento este, que era do meu colega de sala, vizinha, inclusive, diretor da ANAC, chamado Leur Lomanto, cuja filha iria casar. Casamento este, que foi agendado nove meses antes de qualquer situação de paralisação dos aeroportos. Quer dizer, quiseram marcar que você não estava nem aí para o problema, estava numa festa milionária, fumando charuto. Isso. Aí voltamos, passam quatro meses, cai o avião, há encomenda aí do grupo que quer me tirar do governo, e nada melhor do que aproveitar essa oportunidade trágica, porque é assim que eles atuam. Quiseram te culpar por isso, porque teria passado esse estudo pela tua mão. Ah, inventaram uma história mirabolante, que ainda que fosse verdade, não poderia haver uma culpa, né? Um papel não derruba um avião. Mas aí o procurador pediu 24 anos de prisão para você... Não, ele começou, foi difícil, porque primeiro ele começou pedindo dois, depois ele pulou para quatro, daí ele voltou para quatro. Aí, ao final, ele não conseguiu emplacar nenhuma das teses, então ele resolveu jogar 24. Mas os 24, e o Rodrigo de Grandes é um profissional muito competente, os 24 anos apareceram aonde? No meio da minha pré-campanha à presidência da República. Ele mudou o pedido dele exatamente para anunciar na imprensa e, com isso, colaborar indiretamente para que nós não tivéssemos êxito no mundo político. O sistema político teme muito a Denise Abreu, porque ela fala a verdade. Chegamos à política. Então, é isso. Você teve dois episódios aí que você aponta. Você e o Romeu Tuma fez um livro até isso, que é o assassinato de reputação. Então, você aponta como uma tentativa mesmo de queimar você nesses dois episódios por você se posicionar contra o PT. Você até saiu, quando saiu da ANAC, quando estava envolvida nesse processo, pediu até uma caração durante a SEU com a presidente Dilma, que era secretária. Que foi recusada, evidentemente. O que ela sabia? O que teria a esclarecer, nesse teu caso, que uma caração poderia tornar claro o que não está, o que está obscuro ainda? Ela fazia advocacia administrativa para o Roberto Teixeira, porque o Roberto Teixeira não era do governo. Para emplacar tudo o que o Roberto Teixeira queria, ele precisava de alguém do governo assinando e chancelando as propostas dele. A Dilma Rousseff, que nunca foi uma petista e também nunca teve muita competência, nem quando ela era ministra de Minas e Energia, o que ela fez? Falou, essa é a minha oportunidade de tentar ser candidata a presidente. Vou agradar o Lula através do compadre dele. E ela começou a ceder a todas as pressões do Roberto Teixeira e que envolviu uma negociata milionária. A Varig foi falida irresponsavelmente por essas pessoas. E a advocacia administrativa chama-se improbidade administrativa, meu amigo. A Dilma já era para ter saído do cargo desde quando ela era ministra da Casa Civil no episódio Varig. É gravíssimo, nunca ninguém quis investigar as medidas adotadas por ela e por Irenice Guerra. Teu raio, sempre em convergente, diz que a mãe do povo sabe bem que vem em ti. Teu raio, sempre em convergente, vai na força bruta. E se digerente Você nunca desviou Teu olhar Do dinheiro da gente Resultação e custo no povo E a inflação acentra de novo Você nunca desviou Essa dor A voz que vem do povo Você não tem segredo Deu lado Nem mesmo lula Vem disfarçado Se diz de mãos vitais Se diz de mãos livres Se diz de mãos graves Isso garante alguma esperança Mandando fora de uma Teremos a mudança Foi uma trama então do PT Porque você estava atrapalhando o negócio deles, é isso? Ah, eu atrapalhei muito Dizem eles que eles perderam Mais de um bilhão de dólares Em razão das decisões que eu dava Entendeu? Ainda assim levaram um bom dinheiro, né? Denise, isso te levou a ser uma antipetista E a querer disputar Naquela época a presidência da república? Foi isso? Ah, isso colaborou em muito Para eu definitivamente Me transformar Em alguém que é uma voz Que revela para o país O que é verdadeiramente o PT Eu também não sabia Toda a população é enganada É enganada pela utilização do marketing político Veja qual é o resultado do marketing Hoje você foi para o PMB Que é o partido recém lançado Recém aprovado pelo TSE O que te levou ao PMB? Se é o fato de ser uma legenda Que te possibilita essa candidatura Ou de fato se existe alguma ideologia Que te leve a isso E segundo, eu queria que você explicasse Um pouquinho o que é o PMB hoje O que me levou a estar em partidos novos Foi o mesmo motivo De eu ter escolhido o PEM Que também era um partido novo A política brasileira está muito viciada Você adentrar num partido consolidado Antigo Com as suas estruturas Você não tem possibilidade nenhuma De interferir em mudanças Na melhoria das propostas Ou você se enquadra E vira um político novo Com ideias antigas Ou você vai ser totalmente congelado Dentro daquele partido O Partido da Mulher Brasileira Tem a sigla PMB Foi constituído dessa maneira Por Suede Aydar Que é uma mulher Mas nunca houve a proposta De ser um partido feminista Muito ao contrário A Suede entende Que as minorias estão dentro Da maioria da população E que você tem que ter um partido Para todos Que olhe para a maioria E também para os nichos de minoria Mas apenas como olhar Apenas como dedicado Mas nunca como um partido Voltado para a mulher em si Muito bem Por outro lado Maurício Vou te falar uma coisa E isso foi um dos motivos Pelo qual eu aceitei Discutir Que existem 20 deputados homens E duas mulheres É discutir Um problema nacional grave Não há representatividade De mulher no Congresso Nacional Ainda que eu quisesse absorver 24 deputadas Elas não existem E aí nós estaremos Então buscando O mundo de Alice E o mundo de Alice Não é o mundo da realidade Ora Por outro lado Que coisa boa Que a gente tem homem no partido Eu nunca fui feminista E todos sabem Que eu sou Na verdade Uma antifeminista Eu não gosto Do sectarismo Eu detesto Qualquer tipo De Análise Sobre determinado Núcleo De pessoas Em que você diz Esta precisa ser protegida Todas as vezes Que você diz Este eu preciso proteger Eu já estou diminuindo a pessoa E ninguém consegue Vislumbrar isso Denise eu agradeço A íntegra da entrevista Está em Programadiferente.com Desejo sucesso Nessa sua caminhada Nessa sua representação De um público Que até hoje Eu acho que está desassistido Que é legítimo Que você represente E a gente vai trazer Durante o ano Todos os candidatos E pré-candidatos A Prefeitura de São Paulo E no Brasil todo Candidatos a prefeito A vereador Que tem posições Que a gente concorda Ou não Mas respeita Desejo então Sucesso E agradeço Pela sua participação Eu é que agradeço A você Maurício A toda a equipe Que está aqui Colaborando Com o teu trabalho Por este Programa diferente E que é diferente mesmo A gente percebe Pelas perguntas A qualificação Do entrevistador Que está muito ligado Em tudo que está acontecendo Aqui na política Da cidade Na política nacional É muito bom Ter a oportunidade De dialogar Com quem de verdade Como eu Quer trazer Repetindo a palavra A verdade Para o eleitor Da cidade De São Paulo Muito obrigado Obrigada a você A seguir Você acompanha A entrevista Com a presidente nacional Do partido da mulher brasileira Suede Aydar O PMB É o 35º partido Legalizado no Brasil Mas curiosamente É formado em sua maioria Por homens Entendo o que isso significa Assista Recebendo hoje Suede Aydar Fundador e presidente Nacional do PMB Partido da mulher brasileira Para ajudar nesse bate-papo César Hernandes Jornalista E o advogado Ronaldo Sagres Suede O que é o PMB E o que diferencia Dos demais 34 partidos Legalizados no Brasil Hoje O partido da mulher brasileira Maurício Ele surge Houve essa grande necessidade Como ainda há Uma grande necessidade De estarmos aí Com uma ferramenta De trabalho Apresentando Não só aqui no Estado De São Paulo Para todo o Brasil Uma ferramenta Que venha realmente Para afirmar E atrair As mulheres A participarem Mais do processo Da política partidária Em nosso país Estamos aqui Antes de colocar o César E o Ronaldo Na conversa E antes de falar Da tua trajetória Que vem de longa data Dos anos 70 Que você faz política Eu queria saber o seguinte A crítica que todo mundo faz Primeiro É necessário Você estava falando Do papel da mulher na política É necessário Um partido da mulher E não chega a ser contraditório Um partido da mulher Representado por homens No Congresso A crítica Para a gente Ela Veio com muito sucesso Primeira Nós temos aí Maurício 513 deputados federais 52 mulheres E duas Fora do seu exercício E Quando nós Construímos o partido Desde 2008 Que não deixamos De conversar Com as nossas Mulheres parlamentares Com as nossas Mulheres executivas E foi um processo Muito difícil Por isso Que eu reafirmo Aqui Que vai ser A longo prazo Essa caminhada Nossa O nosso parlamento A Câmara federal Ainda é composta Por maioria De homens E Quando as pessoas Falam Criticam E pra gente Nós não Vimos como Uma crítica Maldosa Até nos Dá muito mais Estímulo De dizer Para as nossas Mulheres Olha Fiquem atentos Lá são 513 homens 52 mulheres Daqui a pouco Mais uma vai sair Para uma secretaria Ou uma função Qualquer E fica só 51 Daqui a pouco Só 50 E até o final Do Mandato Para a reeleição Delas De repente Só teremos lá A metade Das mulheres Deputadas Federais Então isso é A longo prazo Então A crítica Nós não Não vemos isso Como uma coisa Até nem maldosa Ao contrário Vocês querem colocar Mais mulheres Isso aí Mais mulheres Agora Só que nós Vamos trabalhar muito Para isso Talvez Essa Essa falta De mulher Nesse começo Do partido Seja porque Algumas críticas São das feministas Porque o partido Como a senhora Já disse Ele é feminino Mas não é feminista Talvez ele não consiga Ainda transmitir Para a sociedade Quais são as bandeiras Desse partido Da mulher Será que As bandeiras Que defende O partido Da mulher Não estão muito Desassociadas Hoje Do que se discute Nesse universo Feminismo O feminino Nós entendemos Que não É primeiro Que quando Nós fundamos O partido Da mulher Brasileira Nós estávamos Construindo E atraindo Pessoas De todo canto Do nosso país Sem tirar Ainda A nossa Linha De entendimentos Que todas as portas Que nós batíamos As nossas mulheres A maioria A maioria Das nossas mulheres Em cargos De gestão Ou cargos Eletivos Aí já diziam Ah olha Mas quem manda No meu mandato É o meu marido Então Eu tenho que consultar O meu marido Então eu tenho que consultar O meu senador O meu deputado federal Que me fez E me deu Esse prestígio A mulher sempre Um papel secundário Isso aí E em relação A questão De ser feminista Ou feminino Nós temos Que nos posicionar O nosso posicionamento É que nós Levantamos Todas as bandeiras Tá Todas as bandeiras Que venham de encontro E as necessidades Da mulher Com o seu assento Como gestão pública Como pessoas Como trabalhadoras Operárias Enfim Em todos os segmentos Sociais Religiosos Em todas as etnias Agora Para isto Não é preciso Só Nós somos femininas Sim Estamos vivendo Agora um momento Inovador De tecnologia Sim Eu acho que avançamos Muito Claro Que agradecemos Todas as nossas Mulheres Nossas antecessoras Que lá no passado Só tiveram uma Ferramenta de trabalho Que era a bandeira Feminista O que que te incomoda No rótulo Do feminismo E por que que você faz Essa diferenciação Do feminino Não nos incomoda Claro que todas as lutas Elas são Aproveitadas No momento certo Tem sua importância histórica No contexto Isso Então Quando as pessoas Declaram Que você tem que assumir Que você é feminista Eu digo Gente O partido da mulher brasileira É um partido Como um todo Que lutará Por todas as causas E não só Pela luta Direcionada A mulher Porque uma coisa É você dizer O partido da mulher brasileira Ele tem que atender Só as causas Da mulher E não é É o partido da mulher brasileira Sim Mas para atender Todas as causas Da família Do trabalhador Da religiosidade Enfim Nós queremos É uma ferramenta De trabalho Que nos dê autonomia Liberdade De trabalharmos Para o bem-estar Das pessoas Suede Durante a construção Do partido Essa parte Burocrática Vamos dizer assim Na coleta De assinaturas Que vocês percorreram Os nove estados Queria que você contasse Um pouquinho Se você de fato Participou Nessa peregrinação Desde 2008 Para obter O número mínimo De assinaturas Para dar entrada No próprio tribunal Como que esses outros estados Que às vezes Historicamente Têm uma visão De um feudo Dos políticos Ali De candidatos Que dominam Por anos Você chegar e falar Nós estamos criando O partido da mulher Como que as pessoas Recebiam isso No sentido de Qual era a dificuldade Até de Até de Tentar evitar Essa Proximidade Que você teria Com simpatizantes Na criação Do partido da mulher Ronaldo Nós não tivemos Dificuldade alguma Com as pessoas O eleitor comum Na hora da nossa abordagem Primeiro que nós Não abordávamos E dizia Preencha aqui Isso aqui é a construção Do partido da mulher brasileira Não Primeiro se abordava Nós nos identificávamos Falávamos que éramos Do partido da mulher brasileira Que estávamos em construção Coletando assinaturas E para que servia Aquela assinatura E as pessoas assinavam E agora Ronaldo O que nós tivemos Foi assim A maior dificuldade Nossa Primeiro A questão financeira Que nós não tivemos Nenhum executivo Nenhum legislativo Nenhum empresário E nenhum Grande judiciário Por trás E com essa Nossa independência Que nós buscamos Nos deu Essa credibilidade As pessoas Quando perguntavam Ah, mas quem Na hora da abordagem Mas quem Que está por trás Do partido Ninguém Somos nós Pessoas comuns Trabalhadores Queremos uma ferramenta De trabalho Um pouco mais zelosa Um pouco mais De responsabilidade Um pouco mais De ética Um outro momento Difícil Que nós encontramos Foi na hora Da Dos atestados O César Deve saber Muito bem O que é isso César Você que roda Também pelos cantões No estado Da Paraíba Nós tivemos lá Mais de Quatro mil E poucas Assinaturas Certificadas Aliás Coletadas Coletadas E quando chegou Em Campina Grande Naquela cidade O TRE Daquela cidade Nos manda Uma certidão Dizendo que lá Eles não tinham Perito Dentro do TRE Para averiguar Se aquelas certidões Eram verídicas Ou não Às vezes As pessoas Não entendem Por isso que eu falo Que eu não vejo Como crítica Até Uma Grande discussão Para uma grande avaliação Das pessoas Por que O Partido da Mulher Brasileira Só tem homem E não tem mulheres Em função Dessa nossa batalha Porque nunca deixou De ser Um Caminhar muito difícil E outra mulher Ela ainda é muito tímida E é por isso Que nós Maurício Vamos construir Escola de formação De política Em todos os estados Do nosso país Suede Eu só tenho a agradecer A íntegra da entrevista Está em Programadiferente.com Obrigado Ronaldo Obrigado César Por participarem Na entrevista E te agradeço Desejo sucesso E que o partido Vá em frente E represente De fato O interesse Das mulheres E você Que tem uma vida Toda De movimento social Passou dificuldade Você contou Tua história Que represente Esse povo Que merece ser Bem representado Lembre-se que você Assiste as entrevistas Matérias e debates Do Programa Diferente Na íntegra Em programadiferente.com E na tvfap.net Siga também As nossas postagens Nas redes sociais Com a hashtag Programa Diferente Comente Curta Compartilhe Participe A Transcrição e Legendas Pedro Negri